Jesus ouve as pessoas falam mal de você, Jesus ouve as palavras de desaforo, de cobrança, de pressão, de ameaça que você ouve Jesus ouvi e falou, Jairo, eu ouvi tá, não tenha medo não, só creia, não comece a duvidar, só quero ver você crendo se Jairo parasse de crer, então nós não teríamos esse testemunho maravilhoso Jairo tinha que fazer uma escolha, ou eu creio na palavra de vida, ou eu creio na palavra de morte ou eu creio na palavra de Jesus, ou eu creio na palavra do mal Jesus disse, continue crendo, não pare de crer, não tenha medo eu sei que agora deve estar um turbilhão de pensamentos na sua mente agora você deve estar pensando, não adiantou nada eu ter vindo até Jesus mas creia sua mente, eu só preciso que você continue crendo Deus só precisa que você continue crendo você pode ter o problema do tamanho que for se você continuar crendo, isso é vencer eu não posso crer por você eu posso pregar pra você ensinar a palavra de Deus pra você e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma